Ariel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano o seu Você tem aqui no fundo conforto até demais É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci É mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci Um peixe vive contente, aqui debaixo do mar E um peixe que vai pra terra, não sabe onde vai parar Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato Vou lhe contar, aqui no mar Ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos fritar Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o anzol Até o escuro é mais seguro aqui no mar Onde eu nasci, neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui Os peixes param de nadar, quando é hora de tocar Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar Então só pra flauta e a carpa na ar Açulha no baixo, melhor som não ache Aqui nos metais tem peixe demais Espere que temos mais Ninguém toca mal, nem o bacalhau A bruta dançando e o preto cantando E até o salmão vem para o salão E olha quem vem soprar! Oi! Oi!